Oração da manhã e para todo dia 10 de abril de 2023, segunda-feira, oração de Santo Expedito para suas causas urgentíssimas, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amadas e amados, bom dia a todos. Que o seu dia seja abençoado com muitas oportunidades e muitas vitórias para você e toda a sua família. Hoje é segunda-feira, vamos orar para agradecer por toda essa semana, que tenhamos a companhia do Senhor em nossos passos. Que ele nos acompanhe e proteja em tudo o que fizermos. Que a sua segunda-feira seja vitoriosa e você receba a proteção do Senhor em todas as horas do dia e da noite. Nossa frase do dia é, Santo é um pecador que nunca desiste, de São João Paulo II. Devemos nos esforçar para todos os dias superarmos nossas falhas, dificuldades e sermos melhores para nós mesmos e para os outros. Vamos meditar agora por um minuto em agradecimento e pedidos de proteção e graças. Amém. 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 Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder milagrosamente em todas as suas causas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.